vamos fazer um tipo aqui por loja loja tá bom é isso aqui que a gente vai fazer tá deixa eu mostrar esse ele pronto já quando eu botar o mouse no ano quando eu botar o mouse no ano ele vai abrir o loja fazer um gráfico aqui abrindo o loja então nessa página aqui que eu vou dar o nome a ela aqui de tipo tá eu vou tirar aqui ocultar né vai ser uma página oculta que ela só vai ser exibida lá no apoio lá eu venho aqui informação da página é dica de ferramenta né habilito aqui o tipo né habilito de ferramenta o tamanho dela é um tamanho também de aqui dica de ferramenta tá então já diminui aqui se eu quiser ver o tamanho original que ela vai ficar eu vou aqui ó em exibição ajustar tamanho real aí o tamanho real dela vai ser esse então tá esse vai ser o tamanho real dela o fundo dela deixa eu ver o fundo que eu botei na cor do fundo dela aqui e tem aqui tá aqui vai ser esse fundo aqui ó background típio tá aqui ó tem um background para ela aqui tá daqui grau típio e vou botar aqui então segundo plano né segundo plano vou adicionar esse background típio tá beleza um ajuste aqui vai ser esse cara aqui vai ser um gráfico que a gente vai querer o gráfico aqui vou botar na página toda o gráfico é seus amount por story por loja seus amount por story pra pesquisar aqui story name acho que é story name é story name por story name aqui pronto isso aqui aí eu tiro fundo tira a tela de fundo dele tira esse eixo x só me atrapalha esse nome título do eixo ó tá cortando aqui ó vamos ajeitar isso já já tá eixo y tira esse eixo y também tira o título e tira o eixo y tá cortando aqui ó a categoria aqui o nome da loja né ajeitar rótulo de dados né quero exibir os dados então como é que eu ajeito isso não vou no eixo x e vou aqui tamanho máximo tá vou aumentar esse tamanho máximo aqui ó opa apareceu ó apareceu tô mexendo aqui ó trinta e trinta e um trinta e um já aparece vou diminuir tá ó aqui eu perco então se eu botar em trinta e um aqui em trinta vou botar em trinta então tamanho máximo aqui eu botei em trinta para poder o o nome aparecer completo aqui tá preenchimento interno é o que é ele ficar mais grossinho a barra né ficar mais grossinha ou mais fininha ó pode ficar bem fininha ó bem fininha tá vou deixar desse jeito aqui beleza o título do gráfico vou até diminuir um pouquinho pode mexer aqui no título tá eu tô deixando o padrão mesmo tá mas você pode renomear aqui eu vou diminuir aqui pra 12 o story nem vou deixar só story tá se eu usar mal vai deixar desse jeito mesmo se eu usar mal por story tá bom se eu usar mal seria by story né deixar assim mesmo por story então como é que eu boto esse gráfico zinho aqui pra quando eu botar o mouse aqui em cima do ano ele exibir lá aquele tipo então seleciona o gráfico vou aqui ó dica de ferramenta é página de relatório qual é a página que eu quero é a página que eu dei o nome do tipo e essa página aqui ó que eu dei o nome do tipo então já foi lá o mouse veio e funciona podia dar também tá se eu fizer o de rodão aqui para mês ó se eu botar aqui no mês ele tá filtrando para aquele mês daquele ano como foi cada loja se eu for no dia ó vamos entrar aqui no dia agora ele vai dizer naquele dia daquele mês daquele ano dia 15 aqui ó ele vai dizer exatamente como foi ó então nesse dia só teve venda em duas lojas teve na na ásia e na europa né na da a américa do norte não teve venda nesse dia bom então ele pega também o de rodão aqui também beleza né